Pró pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Mano, eu estou muito feliz porque eu encontrei uma notícia muito boa. Quer dizer, já anda por aí circulado por isso, já não é bem uma notícia fresca, né? Já muita gente sabe. Mas o que eu encontrei agora dentro desta notícia eu ainda não sabia. Então, se bem que pode estar uma novidade, não sei se vocês já viram, mas mesmo assim vou-vos contar. Vai sair um anime de Dragon Ball Heroes. Ou seja, já agora, para o mês que vem, vai já sair. Ainda agora acabou o Dragon Ball Super, falaram que vai haver um filme e agora já nos querem preencher a saudade com Dragon Ball Heroes. Eu fiquei muito contente, não sei se vocês sabem, mas Dragon Ball Heroes é um jogo, um jogo de cartas que metem dentro de uma máquina, tipo a do Pac-Man, aquelas máquinas antigas e ficam lá a jogar com vários personagens de, tipo, tudo o que vocês possam imaginar, mano. Tipo, a sério, tudo o que vocês possam imaginar. Broly, tipo, Bardock, o pai do Vegeta, até a mãe do Son Goku, mano. Qualquer personagem que vocês possam imaginar, qualquer transformação. Ou seja, tipo, lá tem tudo, mano. Lá até pode haver a fusão do Jiren com o Hit, mano. Ou seja, é, tipo, realmente um jogo, mano, próprio mesmo para fãs. Tipo, mesmo só para os fãs explorarem e, tipo, verem todas aquelas ideias que tinham de fusões, de combates. Mano, até dá para ver dois de Son Goku, soltar um contra o outro, mano. Transformações diferentes. É muito fixe. E agora vão fazer um anime sobre isso. Vão. Até agora só foi confirmado dois episódios. Mas, vocês sabem como é Dragon Ball. Vocês sabem como é a Toei. Então, é tipo, metem um episódio, já vai, o mundo vai enlouquecer. Metem o segundo, o mundo vai ficar virado duas vezes, mano. Se não terem o terceiro, mano, vão ter que pôr, vão pôr, de certeza. A não ser que eles façam a história toda em dois episódios, mano, não há hipótese. Eles vão ter que pôr mais episódios, vão ter que fazer uma temporada, no mínimo. Tipo, uma temporada de uns 24 episódios. Tem que ser, mano, tem que ser. Até que faz sentido. Acabou agora Dragon Ball Super, metem Dragon Ball Heroes. Depois, quando acaba, entra o filme. Excelente, puto. E depois acaba o filme, volta Dragon Ball Super. E por aí um círculo infinito, até eu ficar com 150 anos. Pronto, então com essa notícia, né? Essas são aqui umas informações que eu agora vou dizer para vocês. Que eu espero conseguir pôr na edição, na tela. Que é para ficar bonito, em vez de ficar eu aqui, tipo, curvado a ler. Então é assim. Dragon Ball Heroes sempre foi conhecido como um jogo de franquia de Dragon Ball. Que expandia este universo criado por Akira Toriyama. Agora o jogo ganhará seu próprio anime. E já traz grandes novidades. De acordo com as sinopses do anime, que foi lançado recentemente. Os fãs poderão olhar um pouco melhor para estas biografias dos personagens. E descobrir que Collar está de volta. Sim, o irmão de Freeza. Que nunca, de facto, apareceu no anime. Somente em filmes. Eu vi que... Eu ainda tenho a K7 disso. Vocês se calhar nem sabem o que é K7. Não sei. Se tiver em minha idade, sou capaz de saber. Está de volta em Dragon Ball Heroes. O interessante é que Collar irá se aliar ao Trunks do futuro. Vejam só, mano. Vejam só como é que está a focar a história. Para poder escapar do planeta prisão. Onde eles misteriosamente estão presos. Obviamente os fãs já estão a aguardar que esta aliança termine assim que possível. Ah, claro. Então... É da mesma família que o Freeza. Agora achas que não vai arranjar ali uma traiçãozinha? Tem que ser, mano. Tem que ser. Está cá pelas costas, logo. Tem aqui também imagem do Collar e tal. Para a gente recordar. Vou ver se consigo pôr aí na edição também. Agora aqui eu tenho a sinopse do anime. Que encontrei também. Tenho aqui para vos citar também. Goku e Vegeta treinam juntos quando são visitados mais uma vez pelo Trunks do futuro. Mas, de repente, o Trunks desapareceu. E o misterioso Fu surge. Já vou falar depois mais ou menos quem é o Fu. E diz que Trunks foi levado para o planeta prisão. Que foi criado entre os universos. Aqui é uma cena que eu ainda não sei. Tipo, entre todos os universos. Tipo, no centro dos universos todos. Ou só entre o sexto e o sétimo. Isso eles vão ter que dizer mais tarde. Porque eu ainda não tenho essa informação. Para que ele seja libertado. Goku, Vegeta e os seus amigos. Precisam reunir as esferas do dragão. Além de travarem grandes batalhas. Será que eles vão conseguir? Ponto de interrogação. Óbvio que vão conseguir. Então, esse é o intuito do anime. Mas, mano. Já está a dar... Tipo, muitas batalhas. Eu estou a imaginar... Ah, mano. Quem é que pode estar lá, mano? Vê só o que é que está lá. O Broly, mano. O Broly. Eu quero muito ver isso. O Broly ali, mano. Tipo. Toda a gente, mano. Toda a gente quer ver o Broly a pancada. Mano, eu quero muito que esteja lá o Bardock também. Muito, muito. Broly, Bardock. Vegeta. Vegeta. O Rei Vegeta. O Pai do Vegeta. É só o nome. Tudo Vegeta. Tudo Vegeta. Até me admiro ao Trunks, mas não se chamar Vegeta. Se calhar é Trunks Vegeta Bulma da Silva. E aqui, a última informação que eu consegui encontrar. Que foi a novidade que eu achei. Porque ainda não tinha descoberto esta informação. Para a alegria dos fãs da série de Akira Toriyama, o site oficial de Super Dragon Ball Heroes publicou novas imagens dos personagens do anime. O destaque fica para o Saiyajin do mal. O Super Guerreiro. Pronto. Mano. Um ser criado a partir da fusão de vários guerreiros. Fusão de vários guerreiros. Esta é a novidade. Eu não sabia disso. Não fazia ideia que já tinham dado informação sobre este personagem. Mano, só sabia sobre o Foo, que eu já vos vou dizer, mas não fazia ideia que tinham criado. Ah, putz, isso é tão fixe. Porque ele parece mesmo lunático, todo maluco, todo preso, todo amarrado. Que eu vou tentar pôr a imagem para vocês verem. Mano, realmente muito fixe. Muito fixe. Muito incrível. Ah, putz, são de vários guerreiros. Vários. Isso é tão... Já estou com o pico a toda para ver o anime. Como é que é, pessoal, eu tive de vir aqui no instante interromper o meu vídeo para vos dar mais uma informação que eu encontrei hoje quando estava a editar. Encontrei mais uma informação sobre esse guerreiro do mal, esse Saiyajin do mal. Mano, é fixe, é fixe. É uma boa informaçãozinha, por isso eu tive mesmo de pôr aqui. Então é assim. É sobre ele, mano. Só para vocês saberem. Criado em um laboratório por Fu, personagem de Dragon Balls e Nova Story, ou seja, ele foi criado pelo Fu, mano, no laboratório, com quem mantém uma relação de criatura e criador. Ou seja, ele obtece-lhe, mano. O Saiyajin do mal é uma fusão dos mais lendários guerreiros. Sim. Goku e Vegeta estão inclusos. Ou seja, mano, os mais lendários, pensa, puto, aposto que o Prolify está lá, mano. Goku, Vegeta, de certeza, mano. Bardock, eu sinceramente espero muito, puto, porque o Bardock, mano, é muito lenda, puto. Grande lenda, mano, é tipo... Talvez até o pai do Vegeta, não sei, mano, eu agora estou bem entusiasmado. E se há história encarcerado no planeta prisão, devido ao seu gigantesco poder. Mano, é agora... Se vocês prestarem atenção e olharem para o personagem, vocês veem isso minessas com o Broly, mano. Ou seja... Mano, de certeza, de certeza está ali o ADN do Broly, mano. Olha, pupila todas brancas, mano, cabelão enorme, deve ser do Raditz, se calhar também. Mano... Estou muito ansioso para ver esse anime, mano, muito ansioso. Então... É, ok, agora fui. O Fua é um demónio que foi criado através do ADN da Toa e do Mira. Para quem não sabe, a Toa e o Mira são personagens do jogo Dragon Ball Xenoverse. São tipo meio que os vilões principais, que eles distorcem a linha do tempo. E depois, até no Dragon Ball Xenoverse 1, no primeiro, libertam lá aquele guerreiro que estava no mundo da prisão, aquele deus que estava lá preso, que, mano, nem era a intenção deles. A intenção deles é mesmo, tipo, só destorcer as linhas do tempo e, tipo, o Mira quer se tornar o guerreiro mais poderoso. Essa é a cena toda. Ou seja, o Fua, mano, é a fusão desses dois gianos. Ou seja, tipo, é como se fosse o filho deles. Não é? Por assim dizer. Mano, por isso, ela é muito forte. E a cena é que, na história, diz que o Dabra, que é o irmão da Toa, viu como um herdeiro para o trono dos demónios. Só que ele não quis. Ele preferiu ficar a destroçar as linhas do tempo, ver as brechas e ir lá a destroçar as linhas do tempo. Ou seja, deve ter sido aí que ele encontrou o Trunks, que ele fez com que o Trunks fosse preso para o mundo de prisão. Essas cenas todas, mano. E, puta, eu agora estou muito entusiasmado. O que é que vocês acham desta história? O que é que vocês acham destes personagens, mano? Eu não fazia ideia disto sobre este... Sobre o... O Saiyajin do Mal ser fusão de vários guerreiros, mano. Não sei. Se vocês sabiam, deixem nos comentários. Sério, eu não fazia ideia dessa notícia ainda. E, mano, eu estou bem entusiasmado e estou só, tipo, a saltar, mano. Não sei. Estou bem. Porque eu adoro Dragon Ball e estou bem entusiasmado. Então, olha, não se esqueçam de deixar o like e inscrever-se no canal. Continuar a subir. Daqui nada, tenho o telemóvel, faço mais cenas. Ah, eu vou ter o telemóvel. Vou poder fazer live disto, mano. Do Super Dragon Ball Heroes. Que... Eu tenho aqui a data. Que, para quem não sabe, estreia dia 1 de julho, o primeiro episódio. Dia 16 de julho, o segundo episódio. Por isso, não se esqueçam de ver. Tenho que ver. Ainda falta um bocado, eu sei. Mas, é que eu já estou no rumbo, não consigo mais, tipo... Então, já, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, comentar qual é a cena. Até ao próximo vídeo próprio. Tchau.